Fala galera, estamos aqui de Torvossauros e eu estou sendo seguido por um tiranossauro rex Vou até mandar uma ameaça pra ele Ele tava me seguindo desde a floresta ali atrás e agora ele parou ali Beleza, ele mandou um grito do nada, ok Ele acha que eu não tô notando, mas ele tá atrás de mim E ele veio desde lá da floresta Ali ó, vou mandar ameaça até Só mandei um gritinho, ele se virou Agora ele quer mostrar que tá atrás de mim mesmo Vou dar uma mordida nesse meliante E se ele quebrar a perna já era pra mim É complicado porque Torvossauros contra um tiranossauro rex é difícil vencer Ainda mais por causa que o tiranossauro tem aquele fator de quebrar a perna, né Ele tá olhando ali, beleza Eu posso tentar enganar ele aqui entrando Nossa, velho do nada Eu posso tentar enganar ele entrando aqui no meio da floresta Que daí ele pode, sei lá, se bater E é uma possibilidade Nossa, ele vai vir correndo aqui, eu não vou ter como escapar Vamos lá, vamos girar Olha só esse tiranossauro Se aproximando cada vez mais Aí conseguiu escapar dele, ele tá bem ali, ó Beleza, valeu aí tiranossauro Tiranossauro, fica pra trás aí nas árvores agora Vamos escapar, eu acho que ele tá bem cansado agora Então vai dar a nossa chance aqui de poder fugir dele Não vou tentar lutar porque realmente é difícil lutar contra um tiranossauro rex Então, vou ficar só vendo aqui se ele vai seguir Acho que não Beleza, vamos continuar aqui nossa caminhadinha Nas minhas andanças aqui, eu acabei chegando na doca dos humanos E tem um xantungossauro aqui gigantesco E ele tá ameaçando ali o alossauro Ó, já se levantou aqui Mandar ameaça pra ele Cheguei aqui por trás Ele tá gritando pra mim também Olha, ele vai se virar ali, eu acho Olha só aqui o tamanho do meliante Grandão Mandei aqui umas mordidas O alossauro tá ali, ó Agachado Eu acho que vai ter caçado aqui Vamos lá, vamos agachar e tentar de repente caçar ou o alossauro Ou esse xant mesmo O alossauro já saiu correndo, na verdade Eu vou morder aquele xant ali, ó Vamos lá Só esperar um pouquinho Ele correu atrás E agora? Nossa, não vai dar, galera Vou gastar muito correndo atrás dele Ele acabou indo agora em direção à doca O alossauro voltou ali da corrida dele Vou dar uma mordida aqui nesse xant Foi Mordi E aí, o que ele vai fazer? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ó o alossauro mordendo Toma essa, então Vamos ter o morder Aí, já dei umas mordidas Ó o pisão Aí Eliminei Aí, um já foi Vou mandar ameaça pra afastar aqui o xant Vai pra lá, xant Tô com a minha carcaça agora Ele tá me ameaçando o xant carnívoro Sai, xant Olha isso Ó, agora ele se afastou ali Ok Mandar amizade pra ele Chega de violência, xant Deitar agora E bom, a gente descansa E depois saímos, né? Comemos a carcaça e saímos Acabei de encontrar aqui um tiranossauro rex golden Adentrando aqui na floresta E agora eu perdi ele de vista Mas eu vi ele subindo Aqui, ó Ó Tá ferido, galera Uma traça do meliante Foi por aqui Já vou mandar uns gritos Pelo que parece, ele foi nessa direção Vamos lá Tá subindo Ouviram? Ele tá gritando Tá pra cá Ah, ali tá ele, ó Vamos dar uma mordida Aproveitar que ele tá ferido Deve ter aqui Ele tá gritando socorro agora Deve ter alguém aqui atacando ele Ó, mandou outro grunido Cheguei Aí, ó Vou morder Agora tem eu atacando Já mandei um grito E o cara não quer brigar, velho Ó, tá saindo vazado Volta aqui, tiranossauro O cara tá indo embora aqui, ó Eu mordi e ele me ignorou Vou morder de novo Aí, ó Dando mais algumas mordidas Ó O cara, velho Não tá nem aí Tirar anossauro rex do bem, galera Pacifista mesmo Muito pacífico Eu lhes trago amor O pior é que eu acho que ele não vai durar Porque ele recebeu muita mordida minha Vamos ficar acompanhando ele aqui agora Ó, saiu correndo ali Mandar amizade pra ele Calma, rex Só tô te acompanhando aqui, ó Ó, ele tá correndo Ele tá muito ferido Também, né Eu dei umas 50 mordidas nele Tá indo aonde, rex? Caraca, ele tá muito ferido agora Até mudou a cor dele Era bem amarelo E agora Tá meio que uma cor Meio uma mostarda Marrom Amarelado escuro Dá pra se dizer assim Vou ficar acompanhando ele aqui Ó, ele deu um grito aqui agora Ah não, não me ataque Ai Nossa O cara me atacou, velho E quase que ele caiu daqui de cima Infelizmente temos um traidor entre nós Ah não Eu achei que tu era meu amigo Ó Ó ele, ó ele Agora tá querendo atacar Do nada Toma Vou morder Vamos eliminar Aí, ó Mais algumas mordidas E vamos sair correndo Tá bem ferido Ele tá se aproximando ali, ó Vai pular Pulou Caraca, velho Ele se atirou aqui Tá bom, né Vambora Acabei de chegar aqui no Golfo E eu tava pensando Depois a gente enfrentar um Tiranossauro Rex Escapar Chegar no Madoka E enfrentar um Shunt e um Alossauro E mais depois enfrentar um Tiranossauro Rex Tudo bem que ele se mostrou meio pacífico no começo Mas depois quis atacar a gente E aí eu cheguei agora no Golfo E tá essa calmaria Eu acho que a gente merece, né Ah, mal faz Daqui a pouquinho eu vou tentar encontrar aí um Avaceratops Um Orodromeus Dá pra gente se reabastecer aqui um pouquinho Até vou tomar uma água Uma pena que a gente não tenha encontrado outros Tiranossauros Eu acho que seria bem interessante pra gente Ah, eu já tô 100% agora Então tá de boa Vamos deitar aqui mais um pouco E ficar observando Eu acho que daqui a pouco vai ficar de noite Não, ainda vai demorar um pouquinho Mas vamos ficar aqui olhando em volta Escutando Porque tá bem tranquilo Eu acho que a gente merece como eu já falei, né Eu quero guerra Eu voltei agora para as caçadas Chega de paz E eu tô caçando aqui a propósito um Alossauro Na real eu tava passando Ele tentou me morder Eu mordi ele E ele saiu correndo aqui pro meio do mato Acredito eu Até que ele esteja deitado Recuperando Só que eu tô Tentando procurar ele Até utilizando o faro E tá difícil Ele deve ter se afastado mais ainda Eu também perdi o rastro dele Até vou correr um pouquinho aqui Pra sair da floresta Ah, galera Eu acho que eu não vou conseguir encontrá-lo Foi por aqui que ele correu Ele pode ter ido pra cima Pra baixo É que sem o É sem as pegadas E o sangue Fica difícil É, o cara O cara realmente se eu correndo A toda velocidade sumiu Poxa Agora que eu ia caçar um Alinho Mais um Pra entrar na nossa coleção aqui Já caçamos um anteriormente Acho que pra cá, ó Vamos descer e procurar o meliante Seis horas e meia depois Acabei de encontrar ele aqui Bem na minha frente lá, ó Saiu correndo Só que infelizmente Eu tô meio cansado Então vai ser difícil pegá-lo Ó, vou deitar agora É, o cara foi embora Nem tem mais como Já que a gente não vai conseguir caçá-lo A propósito Eu já nem tô enxergando mais ele Tá lá do outro lado do lago E bom, então é isso Muito obrigado a todos Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Mesmo E claro Não se esqueça De entrar aí na descrição E no tópico fixo Para ser membro do canal E também Para caso você queira comprar Algum produtinho Aí tá tudo na descrição Como eu já falei Beleza? Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Tchau Tchau